E eu gostaria de agradecer a Maria, que a Maria estava comigo, presente, no dia da apuração do Grêmio. Foi uma felicidade muito grande, a Maria estava ao meu lado. Gostaria que você comentasse, Maria, qual foi a sua sensação, a hora que nós percebemos, aliás, nem deveria falar percebemos, porque a escola é para todo mundo. Infelizmente, se hoje ficasse, como eu falei, ficasse de cima, não teria eleição já nos últimos dois, já três anos. Então, gostaria que ela comentasse qual foi a sensação, que foi uma grande surpresa a eleição do Grêmio, grau 71. Foi uma grande surpresa, porque o Marte era um Grêmio muito forte, ele tinha muita coisa, muita coisa. E quando a gente começou a contar os votos, e eu vendo que a gente estava para frente, eu não acreditava, porque eu falava, nossa, meu Deus, será mesmo que é isso? Aí foi quando deu a finalização, que falou que a gente ganhou, aí eu comecei a gritar pela escola, comecei a falar para todo mundo, a escola não teve que saber o que eu comecei a gritar, falei para todo mundo que a gente tinha ganhado e tudo mais, mas eu mesmo não acreditava que a gente tinha ganhado do Marte, porque o Marte ficou no cargo quatro anos seguidos, ninguém conseguia ganhar. E a gente chegou só para fazer o mesmo que a gente ganhou, eu fiquei muito surpresa. É, quando eu montei a chapa, foi o Gustavo, três meninos de 11 a 12 anos, eles chegaram na escola, eu falei, não, você mexe com o Grêmio, eu falei, vamos, fiz uma chapa. Aí o negócio foi tentando, foi andando, foi andando, realmente foi uma grande surpresa. É lógico que você sabe que eu sei das desperdícios de uma eleição, de um grupo pequeno de 400, 500 pessoas, foi fácil, né? Honestamente, o grupo venceu, então, informa, deixa para um outro programa o que aconteceu. Sensacional eu estar aqui presente com o professor Dom, com a Maria, e ver a alegria deles, dessa vitória. Eles são pessoas que estão na escola pública, que estão fazendo uma escola pública melhor. Agora é um exemplo que fica para todos nós, discutimos aqui o meio ambiente, que tem muito a ver com o futuro de toda essa juventude, com nós mesmos, que somos seres viventes nesse nosso turno aqui, mas, sobretudo, com aqueles mais jovens aí, que estão construindo, estão acendendo ao mundo, que tem um mundo melhor, né? Agradecer muito ao professor Tonon, agradecer a Maria. Eu agradeço, mais uma vez, ter participado. Talvez não tenha a mesma visão que a sua, ou mais uma questão mais política, mas, do jeito, a minha verdade, a minha honestidade é... A minha visão é a visão da humanidade, professor. Não se preocupe, não, entendeu? Agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa meia hora, lembrando sempre que na próxima quarta-feira nós estaremos aqui de volta com mais um assunto de grande impacto, de grande relevância. Fique conosco. Obrigado a todos. Fiquem na paz. Fiquem na paz.